Colocatão e o ônibus vai fugir Aí o martelo está no fundo O martelo está no fundo Estava em cima do carro Estava em cima do carro Aí os caras amarraram os cabos Aí quando a nossa saia Colocatão e a sua vaga A gente vai descansar Mas o chi é o bloco E foram descansar Onde vamos na casa Vamos na casa Vamos na casa Onde vamos na casa Onde vamos em cima do carro Onde vamos em cima do carro Vamos na casa Vamos nas juntas Obrigado.